Os vizinhos, quando perceberam as chamas se alastrando na casa, acionaram o corpo de bombeiros. O incêndio foi por volta das 22 horas e 50 minutos desta quinta-feira, na Rua das Flores, no Jardim Tropical 2. Chegando no local, foi constatado que a residência estava tomada pelas chamas, e as equipes tiveram bastante trabalho para combater o fogo. Na residência, moravam três pessoas, uma mulher de 20 anos, seu esposo e uma criança de 5 anos, que no momento não estavam na casa. A mãe da proprietária da residência esteve no local e disse que não estava conseguindo entrar em contato com a filha para avisá-la. Sim, entrou uma ligação, uma pessoa informou que tinha clarões na casa, ou estava ouvindo estalidos, poderia ser um incêndio. A gente deslocou rapidamente, chegou aqui, comprovou-se o incêndio, achamos que tinham grandes proporções, estava a casa praticamente toda tomada, e foi uma grande destruição na residência. No momento que vocês chegaram, tinha algum dos moradores na residência ou estava sozinho? Não, não tinha ninguém, ninguém se apresentou ainda. Uma pessoa chegou aqui, se identificou como irmã da pessoa que reside na casa, a gente não sabe ainda quem é essa pessoa. Na chegada aqui não tinha nenhum morador, então ninguém foi afetado, a integridade física dos moradores está preservada. Por mais que o corpo de bombeiros chegou rápido aí no local, nada pôde ser feito, né, senhor? A destruição na residência foi muito grande, o telhado, o forro, os móveis internos todos destruídos, então foi um incêndio de grandes proporções. A polícia militar esteve no local, isolando a área.